Há cerca de 17 anos, Dona Socorro convive com esse descaso. A aposentada já não suporta a poeira e o lixo que se espalha pela rua. Eu mesmo tenho que cuidar e mandar. Eu sempre pago para limpar. Aí a sujeira acaba indo para dentro de casa. Não, a sujeira é grande por causa da poeira, quando queima, tudo. O piso é sempre supo, ele está sempre limpando. Mas é ruim conviver com a rua sem pavimentação? Não é isso, é horrível. A gente aguenta porque é o jeito. É a rua João Benevites, no residencial Hugo Prado. É apenas um pedacinho de rua. E bem aqui fica o fundo de um restaurante aqui do residencial, que acaba jogando lixo nessa localidade. Fica tumultuado e provocando mau cheiro, o que incomoda bastante a vizinhança. Por causa dessa situação, pessoas de outros locais vêm catar lixo na região e deixam tudo espalhado pelo chão. Os moradores denunciam também que o lixo de outros locais são despejados na rua. É justamente o que eu já estou pensando, isso aí mesmo. Porque viver com a casa fechada, nesse tempo de calorão em Teresina, ainda conviver com poeira e lixo é incômodo demais. Além disso, é o calor excessivo daqui, arborização, pavimentação que não tem, coleta seletiva de lixo que é falha. Tem dias que passam, tem dias que não passam. Tem gente que já vem de outro bairro, para o carro, joga o lixo aqui e vai embora. Que é tido como uma rua esquecida. Pode analisar todas as ruas aqui do loteamento, quando chega na última, ela quer que essa daqui não é pavimentada.